Essa é a nossa receita de hoje. Sabe aquele chantilly perfeito que vocês me perguntam tanto? Olha aí, é chantilly Norcal passo a passo do Norcal Chanty+, aquele chantilly perfeito aí pra vocês. Então bora lá que a gente vai começar aqui a bater. Eu gosto sempre de bater 500 ml por vez. Chantilly 12 horas de geladeira, tá? Deixo ali 20 minutinhos no freezer, porque às vezes a nossa geladeira fica muito cheia e às vezes o chantilly, às vezes ele não consegue gelar a quantia suficiente aí que a gente consiga aquela textura maravilhosa. Então aqui vou pegar dois, vou fazer com dois copos de aquele tipo requeijão, então aproximadamente aí 500 ml. Então 500 ml na batedeira. Pessoal, às vezes a pessoa fala, ah, mas se eu precisar de mais, eu bato novamente, eu prefiro dessa maneira. Aqui pessoal, o que que eu vou fazer? A minha batedeira tem oito velocidades, então eu vou até a velocidade média. Procuro trabalhar igualzinho a instrução da embalagem, que é perfeita, tá? Eu vou fazer assim, um minuto na velocidade 1, um minuto na velocidade 2 e um minuto na velocidade 3. E eu termino na velocidade 4. Pra que esse espaço de tempo? Pra que o meu chantilly, ele comece a ganhar o volume. Se eu chegar direto e colocar no 4, o que que vai acontecer? Eu corro o risco do meu chantilly, ele fica... E agora aqui pessoal, vamos bater o nosso chantilly. Então, não, por que não colocar na velocidade 4 de uma vez só? Pra não correr o risco aí do nosso chantilly ficar poroso, sim. Então, com esse batimento suave que a gente vai fazer, vocês vão perceber a textura cremosa que a gente vai deixar o Norcal Chanty Mais. E esse aqui é o Norcal Chanty Mais. Tem o sabor leite condensado e também o sabor leite em pó, que é maravilhoso, pessoal. Quem não conhece aí, experimenta, vocês vão amar, tá? Ai, e de onde vocês estão falando? Gostaria muito de saber aí a cidade que vocês estão. Deixa aí no comentário pra mim, tá? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, tá? Tô perto de muita gente aí que o pessoal manda aí pra mim, aqui da minha região também. Um beijão a todos. Aqui já estou na velocidade 3. E dessa maneira aqui, eu vou batendo o nosso chantilly, ó. Então, vai depender também. No total aqui, foram 7 a 8 minutos. Vamos falar assim, pra vocês terem ideia do meu aqui. Na batedeira de vocês, pode ser que vocês consigam com menor tempo ou às vezes um pouquinho mais, tá? Mas sempre respeitando a velocidade média da sua batedeira, tá? Não jogue tudo de uma vez na velocidade máxima, na média de vocês, por causa disso. O chantilly às vezes demora um pouquinho pra bater. Mas tenham paciência que vocês vão ver o resultado que vale a pena. E deixa aí o seu recheio, ou sua cobertura super cremosa. Que muitos perguntam assim, ai Dani, você não coloca nada no chantilly? Não. É apenas chantilly norcal. E esse que eu vou mostrar pra vocês é o norcal chanty mais, tá? Esse da caixinha aí, rosinha escuro. Vamos lá. E aqui a gente vai batendo, batendo, até atingir o ponto, tá? Então, o ponto que a gente vai atingir, que é um ponto cremoso. Que é claro que eu vou mostrar aí pra vocês, aí, erguendo aí. E mostro pra vocês também, quando a gente precisar bater mais um pouquinho também. E o processo vocês podem aplicar em todos os chantilly, tá? 12 horas na geladeira e ali 20 minutinhos no freezer, tá? Pra ajudar ele a ficar bem geladinho. E bora lá bater o chantilly, que vocês vão amar o resultado. Um chantilly super gostoso, levinho, que não vai alterar em nada o sabor aí do seu bolo, tá? Pode ter certeza. E olha aí, a gente vai batendo aí. Então, tá demorando um pouquinho mais o vídeo, pra quê? Pra que vocês possam aí acompanhar o crescimento aí do chantilly, tá, pessoal? Então, pra quem tem muitas dúvidas, o pessoal pergunta bastante sobre chantilly. Como que eu faço pra conseguir um chantilly lisinho? Sim, demora, a gente precisa ter paciência, a gente erra muito. Eu sempre passava do ponto com medo que o chantilly derretesse. Mas aí você descobre que se você conseguir, aí, deixar seu chantilly bem geladinho e fazer o processo certinho do batimento, não tem perigo de seu chantilly derreter. Ele não vai derreter, porque ele vai criar estrutura suficiente pra ficar paradinho no seu bolo e deixar seu bolo lindo também. E aqui a gente continua batendo aí. Vocês vão vendo que eles vão fazendo gominhos em volta, o chantilly. Então, esse é o processo certinho aí, ó. Agora eu vou parar aqui e mostrar aí pra vocês o ponto que eu cheguei aqui, ó. Mostro com a colher pra vocês, ó. E olha como que ele vai ficando aí, ó, o nosso chantilly. Aqui, pessoal, eu vou bater mais um pouquinho, tá? Vai ser coisa aí de mais um minutinho e já estará pronto. Vocês percebem que ele não criou bolhas de ar. Por quê? Porque eu bati o chantilly nesse processo que eu disse a vocês. Bem devagarzinho. Então, assim, ele vai se formando, ele vai pegando aquela textura, ele vai incorporando e ficando cremoso. Então, se você bater de uma vez só, você vai perceber que ele cresce, sim. E cresce já com bolhas de ar. E aí você fica aquele chantilly cheio de bolhas, né? Ah, e se você precisar hidratar, a gente hidrata ou com o próprio chantilly, água gelada ou leite condensado, tá? Fica aí a critério de vocês. E sempre aos pouquinhos, tá? E aqui a gente continua batendo. E vocês vão percebendo os gominhos que vão formando aí perto do batedor, tá? Esses gominhos vão indicando que o nosso chantilly já está bem cremosinho também. E já está chegando no ponto. É muito importante a gente prestar muita atenção, ficar atento ao chantilly, tá, pessoal? Não deixa o chantilly batendo sozinho, não, tá? Fica sempre por perto, de olho, principalmente até você pegar o jeito aí da textura. Depois que você observar a textura, você pega o jeitinho, aí já não precisa, assim, mas não pode abandonar, porque é rapidinho, ó. É cinco, seis, sete, oito minutinhos e o seu chantilly estará pronto. E aqui eu já vou mostrar novamente pra vocês como que ficou. Olha lá. E olha a cremosidade que ele fica, pessoal. Sim, é essa textura que a gente vai utilizar. Aqui eu já separei uma porção. E o corante aqui, ó. A tigelinha tá meio pequena, né? Ê, Dani! Aí eu vou segurar firme, porque vocês sabem que a gente vai fazer os desastres, né? E vou mexendo e misturando aqui. É Norcal Chantilly Mais. E aqui eu estou usando o corante Marsala. Corante da iceberg. E vou misturando, misturando, até deixar aqui bem misturadinho. Tô indo devagar aqui, porque a minha tigelinha é pequena. Mas a gente precisa procurar passar por toda a tigela pra pegar e misturar muito bem. O corante, ele absorve aí, ele mistura-se ao chantilly e deixa uma cor linda. E não altera o sabor, que é muito importante também, né? E olha aí, pessoal, o resultado aí de hoje. E vamos fazer demonstração de bico. O pessoal tá pedindo bastante. Ah, esse é o corante que eu estou utilizando. É o Marsala Corante aí da iceberg. Então, mostro novamente pra vocês a textura. Linda que fica. E olha só, fica super cremoso e não fica poroso. E aqui com o bico 1M, que é bico da Bricoflex. Bora lá. A gente vai começar aí fazendo um trabalho em S, tá? Um trabalho super simples, fácil de fazer. E olha que resultado bacana. Aí vocês observam que eu vou começar sempre de um lado e terminar sempre de um lado. Pra quê? Ah, sim. Pra que o acabamento facilite, fique fácil pra gente lá na frente. A hora que a gente for fazer a parte de cima. Então, facilita bastante aí o nosso trabalho. É um bolo de isopor, tá? Eu até passei um plástico aí, filme por cima, só pra facilitar na hora de eu lavar. Porque às vezes eu quero fazer mais demonstração, né? Aí eu já tenho um plástico prontinho também. E aqui fiz o trabalho em S. Olha a cor como vai ficando. Se vocês fizerem a cor um pouquinho antes, vocês vão perceber também que a cor vai ficando cada vez mais forte, tá? Então, agora aqui já mostro outra demonstração aí pra vocês. E olha que lindo. E as rosetas? As rosetas são com o bico 1M. Olha cada roseta linda. Essa aqui, como esse bico aqui é um bico um pouquinho maior, as rosetas vão ficar um pouquinho maior também, ó. E aqui a gente vai encaixando aqui, ó. Mostrando pra vocês que com o bico 1M, você consegue várias demonstrações, tá? Você consegue aí vários tipos de trabalho. É um bico que eu indico pra você, você que está começando a adquirir o bico 1M. Porque as rosetas deles, essa é uma das rosetas mais lindas que tem. É um bico que a gente consegue fazer bastante acabamento também. Então, assim, é muito interessante. Olha as pitangas aqui também com o bico 1M, tá? E esse bico é o bico da Bricoflex que eu estou utilizando, ó. Então, a gente fica na posição retinha com o bico, ó. E é só apertar. Apertar é o seguinte, pessoal. A gente vai um certo tempo também. A gente apertar com a mesma força em todos. Pra que eles consigam aí sair do mesmo tamanhinho também, né? Às vezes a gente se empolga um pouco mais. Outro trabalho muito lindo é em E. Ó, vocês podem ver, é um Ezinho. Também com o bico 1M. Fica um trabalho bacana. A única coisa que eu falo pra vocês é assim, ó. Quando vocês forem fazer o trabalho com o bico 1M, preste atenção que a gente vai usar um pouquinho mais de chantilly, tá? Então, assim, às vezes se você não tem aí, então você tem que pensar que às vezes tem bico que a gente vai usar um pouquinho mais de chantilly, né? Então, o bico 1M é esse. E você conhece o bico 1M? Tem o bico 1M? Eu tenho quatro bicos 1M, né? Porque às vezes eu quero fazer um trabalho um pouquinho colorido. Então, a gente precisa de um pouquinho mais. E aqui fiz um trabalhinho simples. Às vezes a gente quer fazer também retinho. Mas a gente pode fazer um vai e volta e deixa ele todo sanfonadinho. Aí o trabalho com o bico 1M também. Essas são algumas possibilidades que a gente pode fazer. Mas são inúmeros os trabalhos com o bico 1M. Eu quero mostrar outro bico pra você também. E outro corante também. Agora a gente vai com o corante verde-limão. O verde-limão também é uma cor linda, uma cor super diferente também. Pessoal, sobre a tonalidade. A tonalidade vai depender da quantia de corante que vamos utilizar, né? E aqui, essa porção aqui, eu tô com meio litro, né? E fui dividindo em porçõezinhas aqui, ó. E aqui, olha o verde-limão que lindo também que fica. E pra esse verde-limão, a gente vai utilizar um outro bico também que é lindo. Ah, e quero mostrar pra vocês a cremosidade. Olha, esse chantilly está batido. Ele está ali e já usei uma parte. E ele continua cremoso. Se por acaso precisar hidratar, é claro que vamos hidratar. E eu mostro pra vocês. E agora a gente segue aí na demonstração com o bico. E o bico que vamos utilizar agora é o bico 1M. Só que esse é o tamanho P da Briconflex, tá? Então assim, tem o tamanho M, tamanho P. E agora vai ser com o tamanho P. Vamos fazer um trabalhinho em S também, ó. Aí vocês vão observando como fica cremoso o chantilly. Pessoal, deixa seu chantilly bem geladinho. Bate do jeitinho que eu falei, bem devagarzinho. Que vocês conseguem aí um resultado super bacana com o chantilly de vocês também. Trabalho em S aqui feito. E agora aqui vamos com rosetas. As rosetas. E olha a diferença do tamanho. Vocês viram que eu fiz algumas já. Com o bico 1M. E agora com o bico do tamanho P. A gente vai observando aí a diferença. É um bico muito lindo. Um resultado muito bacana que a gente tem aí. Aí mostrando pra vocês aí. Vocês percebem o chantilly que lindo que fica. E aqui a gente segue aqui na demonstração também. Aqui a gente vai fazendo um outro trabalho. Aqui também. Pitangas. Sim, pitangas com ele. Porque às vezes a gente faz as pitanguinhas no bolo também, né? Então assim. A gente faz rosetas, pitangas, torcidinhos, conchinhas. Cestas, né? Então tem várias funções aí. Os bicos pra gente também, né? E de acordo aí a gente vai fazendo. Fazendo aquele trabalhinho em E. Esse bico por ser um pouco menor. A gente usa um pouco menos chantilly. E agora aqui por último, mais um. E agora aqui é o vermelho bordô, tá? É outra cor linda. Porém pra gente chegar numa cor um pouquinho mais escura, esse precisa de um pouquinho mais decorante, tá? Vocês vão observar aí. A gente vai olhando a cor que a gente deseja e a gente vai misturando aí, ó. Lembrando que eu estou partindo do chantilly branquinho. Não tem cor nenhuma, não. Então, às vezes quando a gente faz uma base que sobra, um chantilly que você faz uma base, ele pega mais cor rapidamente. Mas eu estou partindo do branco. E aqui devagarzinho eu vou agregando todo o chantilly aqui, ó. Puxando por baixo, tirando os branquinhos que estão parados ali. E aqui a gente vai ajeitando. Olha a outra cor linda que a gente consegue aí também. Vermelho bordô também corante aí da iceberg. E aí vou misturando. E mostrando pra vocês que o nosso chantilly continua cremoso. Pessoal, estou usando aqui o bico 4B. Peço desculpa pra vocês porque não gravou aí a lateral. Ele é um bico bem grande, tá? Ele é bem maior aí que o bico 1M. Mas faz um trabalho lindo. E pitangas lindas também que eu mostro aí pra vocês. Me desculpe que eu cheguei a fazer rosetas. Lembrando que se você for usar um bico desse tamanho, é mais chantilly ainda que você vai utilizar, tá? Então, tudo vai depender aí do tamanho do bico pra quantia. Eu normalmente faço assim. A lateral do bolo eu gosto de usar bicos que vão menos chantilly. E deixo pra borda, acabamento, um bico que é um pouquinho mais de chantilly. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas olha que lindo o resultado também que esse bico. E olha que cor linda. E todos, todos com chantilly norcal, chantilly mais sabor leite em pó. Mostrando as cores pra você ver. E aqui, pessoal, mostra as cores que eu utilizei. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. Que deixaram aquele joinha que ajuda muito. A todos que compartilharam o vídeo. Meu, muito obrigada.